E eu me lembro de nós dois juntos deitados na sua cama Minha camisa te servia de pijama E a gente ria sem parar, pensava em se casar E aquele beijo lá pro fim de julho Se fez silêncio em meio a tanto barulho Eu sei que errei e me arrependo, mas te juro Não vou viver se não te namorar E agora vem dizer, morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar Nos braços de um outro alguém E agora vou dizer, morena Que o passado não é mais nenhum problema Estou fadada, a sonhar acordada Pensando em te ver sorrir Ser feliz ao te dizer que te amo Ser feliz ao te dizer que te amo Ser feliz ao te dizer que te amo Tchau.